Música De volta aqui no canal para falar de enoturismo, eu listei os 5 melhores lugares que eu já visitei. Eu levei em conta a recepção, as instalações, se tem restaurante, se tem hotel e a qualidade do vinho. Eu listei 5 lugares, foi muito difícil e eu vi que eu tive sorte, que eu visitei lugares fantásticos. Vamos dar uma olhada. Música 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 Bom, já usamos barrigas de 225 litros. Todos os anos compramos cerca de 350 a 400 barrigas novas e todos os anos vendemos algumas barrigas que já fizeram o seu trabalho aqui. Que é a Cristina Segura aqui na Luz, que é este sistema que nós temos de armazenamento, que chama-se OxoLine. Isto no fundo permite, permite aproveitar o espaço, reparem, aqui neste caso até por cima da porta a gente conseguiu pôr uma, pôr barrigas, não é? Portanto, utilizamos o espaço e permite-nos trabalhar a barriga sem ter que retirar ela daqui, lavar, encher, esvasear. E para além disso, em relação aos prantes, permite-nos fazer batonage, no fundo, em vez de termos de abrir o batoque e expor um pouco o vinho ao oxigênio, que vai oxidar um pouco o vinho, com este sistema nós não precisamos de fazer isto. Então eu vou fazer aqui uma rotação para vocês verem como é que com este sistema, e sem ter que abrir a barriga, nós conseguimos pôr as lavaduras, estão todas aqui, a voltar a pôr em suspensão com o vinho para irmos trabalhando o vinho e fazendo uma extração mais suave. E assim ficou pronto. 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 que armam o fogo no centro e colgam tanto verduras como diferentes tipos de carne. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 São 22, somente. Nenhum é igual ao outro? Nenhum, não. São todos bem diferentes. Podem ficar livremente 2, 3, 4 dias. Tem muitas atividades para fazer aqui mesmo no campo. Mountain bike, sendeiros para andar, para correr, para cabalgadas, cursos de cocina, temos horta orgânica. Temos muitas, muitas atividades aqui mesmo no campo. Tchau, tchau. 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 O final do vinho que é aqui, pois que temos 78 hectares. É uma obra que foi feita por um artista americano chamado Chuck Oberman. É uma obra única que foi feita especialmente para o chateado. Ela se chama Nouaison. Ela representa a transformação da flor de vinho em raizinho. Então, ao começo, quando está completamente feita, você vê o que parece a a flor de vinho, e é completamente aberto a o que parece ao raizinho. Bom dia. Se inscreva no canal. 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 E aí